Esse homem tem 35 anos de idade, foi preso pela polícia após uma série de diligências e também comprovação de laudos que colocam ele na cena do crime. Este homem, Joel, ele mora naquele mesmo bairro onde o corpo da Ianka Victoria, de 19 anos, foi encontrado. E ele estava passando ali pelo local e viu de fato um crime de oportunidade. A princípio, a polícia acredita que ele tentou abusar sexualmente da menina. E os laudos periciais, Joel, ficaram prontos hoje, parte deles, e mostram que ela foi morta por um golpe de mata-leão. Então já existia uma suspeita ali de asfixia, mas de fato a perícia comprova que foi um golpe de mata-leão que deixou a menina desacordada e ela ficou ali e morreu, Joel. Eu me lembro bem que a perícia chegou a tirar material genético debaixo das unhas da Ianka. Então não será difícil juntar esse material genético com o material genético coletado desse cara que está preso. Para tirar qualquer tipo de dúvida. Vamos para a matéria, por favor, pode rodá-la. A viatura chega na delegacia com o assassino a bordo. O homem de 39 anos está com a prisão temporária decretada pela justiça. Agora é certo. Ele é o principal suspeito de matar Ianka Victoria, de 19 anos. O mistério começa a ser desvendado. O crime aconteceu na cidade de Registro, no interior de São Paulo. Ianka Victoria saiu da faculdade onde cursava o primeiro ano de farmácia e desapareceu. Antes do sumiço, ela chegou a ligar para o namorado e pedir socorro. Mas ninguém teve tempo de salvar a jovem. O corpo dela foi encontrado horas depois no meio desta mata. Na cabeça e no pescoço havia sinais de violência. A equipe do Brasil Urgente esteve no local momentos após os trabalhos de perícia. A notícia chocou a pacata cidade. Nos últimos dias, não se comentava outro assunto, a não ser o assassinato. Amigos e familiares chegaram a realizar manifestações para pressionar a justiça. Policiais civis realizaram diligências e refizeram os passos de Ianka. Câmeras de segurança de residências e também desta empresa possibilitaram a identificação do suspeito de 39 anos. A polícia afirma ter provas suficientes para colocar o homem na cena do crime. Os detalhes sobre a motivação são preservados neste momento devido ao sigilo policial. Laudos do Instituto de Criminalística ainda devem compor o inquérito do caso. Os investigadores não descartam a participação de um outro homem no assassinato. O suspeito está detido por 30 dias. A decisão pode ser prorrogada pelo mesmo período até a conclusão do inquérito. O delegado deve representar pela prisão preventiva do suspeito para que ele aguarde o julgamento no sistema prisional.